Sobre a política, hoje os jornais trazem as informações de que o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, do DEM, planeja viagens pelo país e será lançado ao Planalto na próxima quinta-feira. O presidente da Câmara participa aqui do Jornal da Manhã mais uma vez. Bom dia, presidente. Como vai? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Presidente, o que tem de concreto nessa informação? Quinta-feira, o senhor deve colocar o seu nome à prova na corrida do Palácio Planalto? Olha, tem um movimento do protopartido e de alguns partidos aliados querendo construir uma alternativa para disputar o processo eleitoral nesse nosso campo, campo de centro-direita. A gente olha o cenário hoje, é um cenário muito indefinido, por incrível que pareça. Alguns diziam que com a condenação do Lula e com a possível retirada dele do processo, nós teríamos mais previsibilidade. E eu sempre disse que era o contrário. A gente vai ter menos radicalismo sem a candidatura dele, se isso acontecer, mas teremos uma imprevisibilidade enorme no processo eleitoral. No nosso campo aqui, o que eu acredito, independente de qualquer posição, é que há um fim do ciclo da nova república, o fim do ciclo da polarização que começa no governo do presidente Fernando Henrique, com o PT e o PSDB, hoje a rejeição lá, o PSDB, é a maior rejeição do país, de todos os partidos, o que infelizmente contamina muito a candidatura do governador Geraldo Alckmin. Então eu acredito que no nosso campo, olhando a pesquisa de hoje, claro, essas coisas todas podem ter caminhos para ser modificados, todos têm o direito de construir os seus caminhos, mas eu acredito que se deve pensar num projeto que possa aglutinar esse campo ideológico da política para que a gente possa ter chances de vitória no segundo turno. Então se não se pensar direito, e hoje principalmente no campo do que tem de rejeição, porque no campo de intenção de voto, todos têm muito pouco, ninguém comanda campo nenhum hoje na política brasileira, além do ex-presidente Lula. Então acho que no nosso campo é importante que outras alternativas se coloquem para que se possa construir um ambiente onde a gente possa projetar um segundo turno, onde nós tenhamos chances de vitória. Eu vejo hoje que haverá muita dificuldade do PSDB fazer o próximo presidente da República, como também acho que uma candidatura do PT também já está saturada. O presidente Lula era o único que ainda manteria o ciclo, que vem principalmente desde 94, mas com a saída dele eu acho que a sociedade vai caminhar para construir um novo momento, com uma nova geração, construindo um novo projeto de Brasil. E aí o campo está aberto, por isso que a gente tem hoje tantas possibilidades de candidaturas, e acho que é legítimo que eu dei, e outros partidos tentem construir um nome que possa representar esse campo da sociedade brasileira. Vera Magalhães. Presidente, bom dia. O senhor fez aí um arrasoado interessante a respeito dos problemas do PSDB. No entanto, o DEM sempre foi um partido apêndice do PSDB, desde que essa polarização se verificou. O PSDB tem um tempo de TV maior, tem um estado grande da federação governado por ele, que é São Paulo, estado este que é do pré-candidato. E os outros partidos desse campo que o senhor mencionou, parecem não ter esta condição de largada que o PSDB tem. Nesse sentido, o senhor fala em aglutinar essas forças. O PSDB não continua sendo o polo aglutinador, apesar desses problemas? E quais outras deficiências o senhor vê na candidatura do governador Geraldo Alckmin para suscitar essa dúvida de quem seria esse candidato aglutinador desse campo? Olha, eu não vou ficar aqui criticando o governador Geraldo Alckmin, não é meu papel, eu apoiei ele em 2006 e quase vencemos a eleição. Se o próprio PSDB, em 2006, tivesse acreditado mais na candidatura do Geraldo Alckmin, ele teria sido presidente da República. Mas acho que o tempo passou. Acho que a sociedade busca, nesse novo ciclo também, uma nova geração para conduzir o Brasil. Acho que a situação de São Paulo não é uma situação simples, porque apesar dele sair de São Paulo, quem governará São Paulo a partir de abril não será o PSDB. O PSDB terá candidato contra o novo, o futuro governador de São Paulo, a partir de abril, o vice-governador Márcio França. Então, há também uma equação paulista, que aí não é um problema meu, mas estou apenas, a seu pedido, fazendo uma análise. Acho que a possibilidade de atração de apoio via o governo de São Paulo, que sempre foi feito, o PSDB sempre usou São Paulo para atração de outros partidos, de garantir esse polo para ele, eu acho que isso não estará na mão do PSDB a partir de abril. Mas isso não é o que me incomoda. Eu acho que o ponto de partida, concordo, o governador Geraldo Alckmin, ele tem uma vantagem em relação a todos os outros, é governador do principal estado do Brasil, é um bom governador, sem dúvida nenhuma, mas acho que o importante para a gente projetar não é o ponto de partida, é o ponto de chegada. No ponto de chegada, a imagem negativa hoje do governador, no meu ponto de vista, menos por ele, mas muito pela rejeição ao PSDB, que é o partido mais rejeitado do Brasil hoje, no ponto de chegada da minha projeção, das pesquisas que eu vi, inviabiliza a vitória do PSDB. Por isso que eu acho que nós temos que procurar uma candidatura. O DEI vai tentar colocar a sua, outros partidos podem tentar colocar as suas candidaturas, e o que é legítimo. E lá na frente vai se ver de que forma, que no segundo turno se aglutina isso, para se ter uma vitória. Mas eu tenho muita convicção, pelo que eu estou vendo nas pesquisas, que do ponto de partida, eu concordo com você, o governador Geraldo é, e porque é um bom governador, é uma pessoa séria, tem feito nos últimos anos, não é à toa que é governador de São Paulo há tantos anos, há quatro mandatos, mas eu vejo esse desgaste desse ciclo, esse desgaste do PSDB, e no ponto de chegada, eu vejo um segundo turno hoje, Ciro Gomes contra a PSDB, e vejo uma vitória da esquerda, se essa for a opção da sociedade do segundo turno. O senhor faz essa ressalva do governador, que é o presidente do PSDB, mas o senhor arrasa o PSDB, e o equipara, inclusive, ao PT. Como é que o senhor justifica, esse repúdio ao PSDB no Brasil? Não, eu acho que não é o repúdio ao PSDB, é o fim do ciclo, né? A nova república acabou, a sociedade está procurando novas alternativas, e quem melhor simboliza nos últimos anos, o poder no Brasil, é o PT e o PSDB, é por isso que são os dois partidos, que tem a maior rejeição, o PT é um pouco menor, pela liderança que nós sabemos, que o presidente Lula ainda tem, porque tem uma coisa interessante, que a gente vê, parece que não existiu o governo da presidente Dilma, né? Parece que a presidente Dilma não foi a presidente escolhida pelo presidente Lula, né? Parece que o final do governo Lula já começa uma política fiscal irresponsável, mas que tudo isso acelera no governo da presidente Dilma, mas hoje no Brasil, assim, é Lula e é o Michel. Então, na hora que faz a comparação do Lula com o presidente Michel, aí é uma comparação do momento que eu era feliz, que eu pagava o meu carnet, que eu mandei carnet, que eu pagava o meu boleto, que eu pagava as minhas contas, que eu tinha a minha prestação da minha moto, do meu carro, que a sociedade tinha caminhado para o C lá, para a classe média, e hoje o Brasil, né, da crise que foi herdada aí pelo atual presidente, do desastre que foi o final do governo do presidente Dilma, mas principalmente, né, a intervenção no Estado feita pela presidente Dilma que gerou 14 milhões de desempregados, a taxa de juros crescendo para 20%, a inflação de alimentos explodindo em mais de 20%, mas a sociedade não lembra disso. Eu acho que esse é o grande erro de comunicação. Então, tem esses dois polos. Então, o Lula ainda puxa, vai ter um pouquinho para baixo a sua rejeição, pela lembrança que se tem daquilo que ele fez, e não tem sem a lembrança do que ele também fez e da herança que eles deixaram para o Brasil a partir de 2016. Para fechar, deputado. Presidente, o senhor fala num campo, o PSDB hoje não faz mais parte da base aliada oficialmente. Este campo governista tem o DEM, tem o MDB, tem o PSD. Só nesses três partidos são três postulantes a candidatos à presidência. Se o senhor for efetivamente se lançar nessa seara, o senhor será um candidato pró-governo Michel Temer? E qual será o seu discurso em relação ao que ele fez desde que assumiu a presidência? Olha, Vera, o PSDB faz parte do governo, sim. Com a Luísa, né? A agenda do PSDB é muito convergente com a agenda econômica que eu defendo, que o governo defende. Uma agenda de mais austeridade fiscal, de reorganização das contas públicas. Essa é uma agenda que é muito parecida em cada um. E, claro, tem variáveis distintas de cada um. Eu acho que o governo tem tentado, e eu vi hoje nos jornais, o governo tentando construir uma candidatura do MDB para defender o legado do presidente Michel Temer, mas eu tenho muita clareza. Eu consigo viabilizar uma candidatura. A minha intenção é ser uma candidatura que represente um projeto, represente esse novo ciclo e terei toda a tranquilidade para defender aquilo que eu, inclusive, participei, presidindo a Cama, presidindo a pauta na relação com o governo do presidente Michel Temer. O Brasil, como eu disse, quando o presidente Michel Temer assumiu o Brasil, o Brasil estava caminhando para o colapso. E acho que, olhando de junho, maio de 2016 para hoje, a situação já avançou muito. Tanto que a sociedade vê para o passado recente que a sua vida piorou, claro, porque a economia vem crescendo lentamente, ainda não chegou no ritmo que precisa, mas vê com muito otimismo os próximos anos. Então, a sociedade, 50% dos brasileiros acha que o Brasil vai melhorar. Então, eu não pretendo ser o candidato do governo. Eu pretendo ser, se conseguir viabilizar uma candidatura, o candidato de um projeto e um novo ciclo com uma agenda de mudanças para o Brasil, redução de gastos públicos, reorganização da máquina, uma preocupação grande de que forma que nós vamos olhar esses jovens que estão capturados ou serão capturados pelo tráfico, pelo crime organizado nos próximos anos. Um milhão e meio, 800 mil jovens estão aí fora da escola. Então, foco grande nessa juventude e de que forma que nós vamos reorganizar a relação do setor público e privado garantindo segurança jurídica para que o setor privado possa investir e absorver essa mão de obra. Eu acho que o Estado brasileiro precisa voltar a ser um Estado regulador, fiscalizador que dê garantia de segurança jurídica para o setor privado poder avançar e a gente focar nas políticas sociais que são as que estão colocadas. A gente sabe que a sociedade tem três demandas fundamentais hoje, segurança, saúde e educação e a política social para que a gente possa garantir as pessoas mais pobres mobilidade social. Eu acho que esse é o grande desafio, garantir as famílias hoje que estão, por exemplo, no cadastro do Bolsa Família condições para que elas possam superar apenas essa administração que o governo faz da pobreza, mas ter um trabalho de mobilidade social para que se possa superar a pobreza que não tem sido feita nesse momento. Eu acho que esses são os grandes desafios do próximo presidente e eu quero fazer parte desse projeto. Aceito liberar esse projeto, mas para mim o mais importante é que a gente não devolva para essa política atrasada que foi representada pela presidente Dilma de responsabilidade fiscal, de interferência na economia brasileira com a escolha dos campeões nacionais, a interferência no setor elétrico que resultou num prejuízo de 200 bilhões no Brasil, a interferência na Petrobras, etc. Então, acho que eu quero participar disso. Aceito tentar construir um caminho, mas eu acho que o mais importante é que a gente tenha frieza, clareza que infelizmente nesse momento o ciclo comandado pelo presidente Fernando Henrique e pelo Lula eu acho que ele se encerra e a sociedade vai construir um ciclo e um novo ambiente e acho que o PSDB infelizmente terá muita dificuldade de chegar, começa bem e dificuldade de chegar com chances de vitórias no segundo turno. Presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia do DEM, mais uma vez obrigado pela entrevista à Jovem Pan e até a próxima.